Eu vou voltar, ô Marcinha, vem cá, a Márcia Pepe, a mulher do forro de caixão Tem igual não aqui, tem igual não Palmas pra Márcia, palmas pra Márcia Oi gente Juazeiro do Norte, Marcinha Tudo bem, Juazeiro? Terra do meu padinho para de cis Eita, vamos ser abençoada hoje Com certeza, bora cantar Vestiu com aviões, bora? Bora cantar? Bora Que que avião dá um gritão Bora mimi, todo estiloso aí Riquelme, bota pra voar, papai, vai Vox Vem aviões aqui em Juazeiro E o meu padinho pode cis, abençoe a todos nós E feste da vida A toda noite você chega O mesmo pavo de sempre E teve o dia espesar Atacizado do trabalho Não tem mais